Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é como está a vida do ser amado? Como está a vida da pessoa que você gosta, pessoal? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir como está a vida dela. Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Como está a vida do ser amado, da pessoa que você gosta? Lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? Exatamente isso. E também temos a consulta completa, onde são tiragens de 30 minutos, tá? Por vídeo chamada, é a mais recomendada, tá pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Muita gente, graças aos guias orixás, já conseguiram esse objetivo aqui. E eu só tenho a agradecer a vocês, tá bom? Como anda, pessoal, a vida do ser amado? Vamos descobrir? Você só tem que mentalizar a pessoa e trazer a energia dela pra cá. Vamos lá. Opção 1, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha marrom. E opção 3, a pedrinha azul. Faça a sua escolha. Se você não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo, tá? Faça a sua escolha com toda a calma que você quiser. Eu vou dar continuidade, porque o nosso canal são vídeos rápidos, porém objetivos. Deixe no comentário aí o que você acha do canal, sua cidade, seu país, seu estado. Eu quero mandar o pessoal de Portugal, pessoal da França, pessoal dos Estados Unidos, gratidão. Pessoal do Rio de Janeiro, São Gonçalo, São Paulo, Goiás. Pessoal, quem escolheu a opção número 1, a pedrinha branca? Como anda a vida do ser amado? Mentaliza aí. Vamos descobrir. Traz a energia dessa pessoa pra mesa de jogo. Vamos descobrir como anda a vida dessa pessoa. Bom, pra você que fez a sua escolha aqui, pela opção número 1. Como anda a vida dessa pessoa? Essa pessoa, ela está, simplesmente, como eu posso explicar? Essa pessoa não está bem, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela está querendo um relacionamento, está sozinha no momento. Não está de acordo com a situação que ela está. Está tendo problemas, está perturbada, entendeu? É uma pessoa que, no momento, ela vem fazendo planos pra ter uma felicidade futuramente, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela se encontra querendo ter uma família, querendo ter uma estrutura, tá? Essa pessoa, ela tem uma pessoa na mente dela, que provavelmente seja você, que ela é apaixonada, que ela pensa demais, tá? Ela está tendo, hoje, uma coragem, uma força que ela não tinha, entendeu? E ela quer justiça na vida dela. Essa pessoa está mais centrada, tá? Vejo que essa pessoa aqui, ela se encontra querendo ofertar amor pra uma pessoa. Ela está sozinha, realmente. Ela até está conhecendo pessoas, mas, realmente, ela não consegue fazer nada. Por quê? Porque essa pessoa se encontra apaixonada, se encontra pensando em alguém. E aqui, eu vejo que, realmente, tem toda a possibilidade de ser você. Eu vejo ela querendo se declarar amorosamente pra uma pessoa. E, provavelmente, é você. Já que você está perguntando por ela, a energia está batendo, tá? Ela não está bem. Eu vejo que essa pessoa, ela quer parar com os relacionamentos desiguais. Ela quer parar de ofertar menos do que a pessoa merece, entendeu? Eu vejo que ela tem um erro de não demonstrar sentimentos. E ela sabe que a culpa de não ter dado certo com algumas pessoas é dela, tá? E vejo que ela está buscando sucesso material. Por quê? Porque, na área amorosa, ela está destruída, tá? Se a pessoa não se encontra bem, ela sabe que precisa trabalhar duro pra ter uma transformação nela mesma. Entendeu? E ela está levando em conta a opinião dos outros, tá? Alguém está fazendo ela refletir na vida dela. Por isso que ela está querendo buscar uma melhora. Porque ela se encontra sofrendo, está triste. Como eu falei, já está sozinha, está se sentindo bem abandonada. E, sem você, essa pessoa fica perdida. E essa pessoa está carregando o remorso de uma separação. Provavelmente, vocês se separarem, essa pessoa está mal. E hoje, hoje, ela deseja ter um recomeço com você. Mas digo pra você que ela está tentando se conhecer, tentando melhorar, tá? Ela está tentando mudar a vida dela. Vejo que essa pessoa se afastou de você sentindo amor, virou as costas, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela sabe que precisa consertar algumas coisas na vida dela. Por isso que eu vejo que ela está ficando com mais maturidade. Vejo que ela vai se esforçar mais pra poder realmente dar uma grande virada nessa situação pra quem está separado. Essa pessoa não está bem longe de você, tá? Fique sabendo disso. Ela pode postar foto, pode demonstrar que está ótima, mas não está não. Tudo mentira. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos feitiços, magias. Especialidade na área amorosa, tá? Lembrando da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. É resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Opção 2 é a pedrinha marrom, pessoal. Opção 2 é a pedrinha marrom. Como está essa pessoa, pessoal? Como está a vida dessa pessoa? Mentaliza, mentaliza essa pessoa. Este é o canal Enigma do Oriente. E eu sou o Igor Silva. Como está a vida dessa pessoa? Vamos lá, para você que fez essa escolha aqui, como anda a vida dessa pessoa? Essa pessoa está buscando agora amor próprio, tá? Ela está buscando amor próprio, ela está tentando conhecer novas pessoas, está querendo trazer uma nova etapa para a vida dela, que é realmente uma mudança na vida dela. E ela está aqui chorando pelo leite derramado, está arrependida, provavelmente por uma separação que ela teve. Ela está buscando um equilíbrio para poder realmente superar essa separação, porque ela está com o coração ferido, não está bem. Vejo que essa pessoa aqui está levando a vida de forma errada, ela está fugindo de envolvimento, está dando tempo para ela mesma, tá? Essa pessoa aqui, ela está com medo de perder você, mas ela sabe que tem que escolher uma direção para poder ir até você novamente, tá? Eu vejo que essa pessoa está passando por fofoca, está passando por problemas inesperados, tá? Está passando por momentos difíceis longe de você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje tem um reconhecimento de tudo que aconteceu na vida de vocês e sabe que não foi uma pessoa muito honesta com você. Por isso ela entra em conflitos, tá? Essa pessoa hoje tem muito contatinho, conhece muitas pessoas, tem várias oportunidades, porém ainda pensa demais em você e vejo que futuramente ela vai querer um recomeço com você para a maioria das pessoas aqui. Para quem nunca teve nada, essa pessoa está passando por um problema, aonde ela está saindo de uma relação, está tentando esquecer alguém e vejo aqui ela te dando uma oportunidade. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa, tá? Promoção por tempo limitado, aonde respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, ative o sininho. Opção 3, a pedrinha azul. Como está a vida da pessoa que você gosta? Vamos descobrir, pessoal, como anda a vida da pessoa que você gosta. Mentaliza a pessoa. Bom, como anda a vida da pessoa que você gosta? Essa pessoa, ela está num momento desfavorável da vida dela, está passando por barreiras, desafios e dificuldades. É uma pessoa que, ela está tentando tomar coragem para fazer uma reavaliação da vida dela, está no racional, tá? Está procurando evitar discussões, problemas inesperados. Por quê? Ela está dando um tempo para ela mesma, tá bom? Vejo que essa pessoa é uma pessoa que está querendo trazer uma leveza, alegria para a vida dela, tá? É uma pessoa que quer mudar tudo, tudo. Quer realmente uma nova oportunidade. Por quê? Eu vejo ela querendo uma oportunidade amorosa com você novamente. Eu vejo que é uma pessoa que está buscando sabedoria e tem medo de te perder. Essa pessoa aqui, ela realmente necessita mudar. Ela está com tédio, está com uma possível depressão, está arrependida por alguma coisa que ela tenha feito. E ela vai querer uma nova oportunidade na vida dela, tá bom? Essa pessoa aqui provavelmente ela está bloqueada, está se sentindo triste, está se sentindo sem saída. Vejo aqui também que essa pessoa já está planejando reconquistar uma pessoa. Provavelmente essa pessoa é você. Essa pessoa aqui hoje sabe do amor que sente por você. Parabéns, esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva.